Choque de fofoca, está começando mais um vídeo Olha só o que o Pedro fez na cabeça dele, a letra K do nome Camilinha Gente, é muito amor viu, vocês fariam isso? E de presente, olha só o que ela fez no celular dele Tirou a película de privacidade e quebrou O que vocês acham dessa atitude da Camilinha? Ciumenta demais hein? Confira o vídeo e assista até o final Olha galera, quem chegou aqui agora na minha casa Minha casa é ali, mas eu vim pra cá Olha mulher, como se acha? Vamos acabar muito o TikTok dançando Galera, olha quem chegou Gente, eu não obriguei, eu juro Eu juro Eu juro galera Foi, deu vontade Tchau, não é obrigado você É isso galera, eu não obriguei ela a fazer, entendeu? Gente, então Eu tô aqui com o celular de Pedro E vocês se lembram da película de privacidade, né meus amores? E... Assim, né Eu acho que vai acontecer alguma coisinha com essa película Entendeu galera? Eu disse pra ele que ia fazer uma publi E que ia pegar o celular dele pra estar Aí até, não, não sei o que Eu empresto o dele Não, eu empresto o meu Aí eu Então, por favor Que até não sabe Só quem sabe é eu Só ele nem entra o sonho aí nisso Entendeu galera? E é isso, eu vou aprontar isso com ele, entendeu? Agora, chegou a hora Meu Deus Não Nada vai nos separar É, nada vai nos separar Oi, Eliott Tchau, bug Muito bom Amo Muito? Uhum Então você joga a bola do meu jogo? Não 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 vai Eu fiz até um Eu tô leitando na minha cabeça Não vai Não vai Deixa Não vai Não vai Se você for, eu saio também Tá bom Não vai não Mas tem que sair pro jogo Não Domingo agora Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai E se for, nós termina Galera, um grande beijo Vamos começar a comprar o colar da amizade? Não, não sou nem amiga de vocês Isso mais Eu ia comprar um Pronto Ó Vai comprar com o dinheiro? Vou Então pronto, aí eu uso Tá bom Gente, que nostalgia Como que teve isso? Oxi Você não é Nostalgia Nostalgia Sim, e eu como? Nostalgia Gente, já chegamos aqui na loja Camilo, tu já tá vendendo O quê? Oxi Olha, vai tomar Eu não perdi, não Tu perdi, não Eu perdi, não Você pegou Gente, tá pegado Eu tô querida Eu fico no jeito Você tá correndo pra rir Na minha coré Errou a queda Agora vamos pra outra loja Não Vamos sim, Camila Não, porque eu não levei nada ainda Aquela lá que tem um monte Mais 200 mil oitens Eita, eu rindo Deixa eu passar a renda na tua loja Deixa eu passar pra feira Eu fiz isso Eita, eu vou passar a renda na tua loja Eu vou passar a renda na tua loja Eita, eu vou passar a renda na tua loja Não dá pra ser